No Vale do Aço, a Polícia Civil investiga uma mulher de 32 anos suspeita de aplicar o golpe do investimento financeiro e lucrar autocompromessa de até 100% do dinheiro em até dois meses. Conta pra mim desse golpe aí, Gisele. Nico, este caso começou a ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil daqui de Patinga no início deste mês, quando mulheres do estado do Rio de Janeiro elas perderam cerca de 50 mil reais no golpe financeiro. Esse golpe consiste na promessa de que a vítima vai ter altos rendimentos financeiros. Até o momento, a polícia investiga aí pelo menos nove casos. O delegado Marcelo Castro está à frente das investigações e ele traz pra gente agora mais detalhes do inquérito policial. Existe um inquérito policial instaurado para investigar o crime de estelionato tendo como investigada essa mulher que você se refere. Esse inquérito inicialmente havia sido concluído, encaminhado à justiça com o indiciamento dessa investigada, por sete crimes de estelionato praticados. E o modus operandi é sempre o mesmo. Ela prometia investimentos com altos rendimentos, prometia que esses investimentos eram sem riscos, as pessoas aplicavam as suas economias e inicialmente algumas pessoas receberam algum retorno como se fosse um rendimento dessas aplicações. Com isso, essa pessoa confiava aquilo ali, era uma coisa que realmente dava resultado, investia mais dinheiro e chegava em determinado momento, essa pessoa não tinha mais retorno dessas supostas aplicações. e já não conseguiam mais contato com essa estelionatária e ficavam no prejuízo em relação ao dinheiro que repassavam pra essa pessoa. Esse inquérito dessa mulher, que se intitulava Rainha do Milhão, ele foi concluído com um indiciamento por sete estelionatos contra vítimas diferentes. Quando essa inquérito chegou pra análise do Ministério Público, outras duas vítimas procuraram o Ministério Público, denunciando essa mesma mulher, com isso o Ministério Público juntou outras duas ocorrências nesse inquérito e devolveu esse inquérito pra delegacia. Pois é, Nico, a gente acabou aí de ouvir o delegado Marcelo Castro, que investiga este golpe da Rainha do Milhão, que tem feito várias vítimas aqui na região do Vale do Aço e até fora do estado de Minas. A pena prevista para quem comete o crime de estelionato, segundo informou o delegado, é de 1 a 5 anos de reclusão. Eu volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado.